Vamos ver, cara, vamos ver, a phase agora vem pra uma padrão, né, a phase, ai, o Yuri deu uma arriscada a mais aí, hein, Urão, deu uma arriscada a mais, mas tudo bem, nós temos, não é play, galera, primeiro, play, beleza, eu sempre vou defender play, eu vou falar se a play foi, né, pô, essa play não foi tão legal, mas eu nunca vou ficar pesando numa play, eu tô falando como coach, você como torcedor se quiser seguir, por quê? Se você ficar pesando numa play, o cara para de fazer play, e aí o cara vira um jogador que eu cubro o B, eu fico o B, eu não avanço o B, eu não faço uma flashzinha marota, eu não tento picar L nunca, porque, velho, é ruim, né, a play é ruim, eu não vou fazer mais, não, você tem que deixar, tá ligado? Segundo ponto, essa play não foi tão boa, mas segundo ponto, é o momento de fazer uma play agressiva, porque você tem o conforto econômico pra isso, não quer dizer que você não pode fazer sem conforto econômico, inclusive uma das coisas que faz o jogo mudar é você ter coragem quando você tá sem conforto econômico, mas na teoria é melhor você usar essas plays 880 quando você pode, mano, eu não tô passando pano pra essa play que não foi uma play que deu errado, tá óbvio aqui, mas na teoria é legal você usar uma parada muito agressiva quando você fala, mano, agora dá, ou agora, galera, eu vou usar essa play aqui, nós dois vamos fazer uma play puro agressiva, se der merda, vocês três guardam. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! Tchau!